Coupé ou SUV? SUV ou Coupé? Qual que vocês preferem? Pois é, a Mercedes está lançando a nova GLC nessas duas opções de carroceria, Coupé e SUV, que é o caso dessa aqui que a gente está dirigindo. O modelo está chegando no mercado brasileiro com duas opções de motorização. O SUV, na verdade, é só a opção do turbodiesel 2.0 de 194 cavalos e mais ou menos 40 kg de torque, todos com tração integral, a forma TIC, e câmbio automático de 9 velocidades. Com esse motor turbodiesel, o SUV tem a velocidade máxima limitada eletronicamente em 215 km por hora e faz o 0 a 100 em 7,9 segundos. A gente dirigiu o carro tanto em estrada asfaltada aqui no interior de São Paulo quanto em estrada de terra mais branda assim, sabe? O carro não tem um desempenho empolgante, não. As acelerações, elas vão evoluindo gradativamente, não tem aquele punch, né, do turbo, não entra pra valer assim com muito entusiasmo, não, sabe? Mas é claro que é um motorzão com muita força, muito torque que garante um desempenho legal, porque a gente tá falando de um carro pesado, né? Ele tem alguns sistemas de auxílio à condução, como o sensor de ponto cego, o sensor de manutenção de faixa, e também tem aquele sistema que ajuda a estacionar, né? Pra quem é meio rodadura e tem dificuldade pra estacionar, ainda mais um carrão desse tamanho, né? Com certeza o sistema é altamente providencial. Essa versão, que é a versão enduro, ela vem equipada com a câmera de 360 graus, que ajuda demais nesse sistema aí pra auxílio ao estacionamento, né? Que é um componente que não está disponível na outra versão, que é a versão off-road, que tem alguns equipamentos a menos aí. A versão off-road não tem também o sistema distronic, que é aquele que mede a distância em relação ao veículo da frente e mantém a velocidade, não tem o teto solar, não tem esse sistema de som aqui que é pica das galáxias, né? E não tem também os estribos laterais. A versão enduro, ela tem rodas de 19 polegadas, porém, na versão off-road, o desenho é um pouco diferente. No interior da nova GLC, tem o tradicional, luxo e sofisticação que é comum aos modelos da Mercedes-Benz, né? Acabamento de primeiríssimos materiais, assim, de alta qualidade. E a novidade, na nova linha, né? Na linha 2020 da GLC, é um painel todo modernoso, totalmente digital, com telas maiores, um sistema multimídia, também que parece um tablet, né? Com tela tátil, que você consegue fazer a conexão aí com o celular de maneira bem amigável. A gente rodou com o carro em asfalto bom, em asfalto ruim, em estrada de terra, a gente percebe que a suspensão dele é mais firme, né? Ela soca um pouco, transfere um pouco as irregularidades do solo, mas não chega a ser tão desconfortável, né? Porque a gente imagina que um carrão desse, Mercedes-Benz, vai andar como se estivesse flutuando, né? Mas não é bem assim, não. Ela acaba transferindo um pouco, porque a suspensão garante estabilidade, assim, da melhor qualidade, né? Pode fazer curva com ele numa boa, que ele vai firme. O sistema de tração, em condições normais, ele tem 55% do torque no eixo traseiro e 45% no eixo dianteiro. Mas, de acordo com a necessidade, ou seja, se faltar tração em uma das rodas, ele vai transferindo, né? Faltou tração, aonde tem tração, ele transfere a força para aquela roda ou para aquele eixo e manda até 100%, se for o caso, para garantir, para você tirar o carro de uma situação difícil, né? Se você estiver atolado, se estiver deslizando. Pois é, galera, e qual que é o preço da brincadeira? O GLC Off-Road, que já está disponível nas concessionárias da marca, chega por R$ 294.900. Já o GLC Enduro, o preço é de R$ 329.900. Mas, se você preferir, tem o GLC na carroceria Coupé. É isso aí. Só que não é motor turbo diesel, não. É um motor a gasolina. É um 2.0 também turbo, porém de 258 cavalos e cerca de 37 kg de torque. também com câmbio automático de 9 marchas, né? E o sistema Formatic. O carro, obviamente, tirando a motorização, é basicamente o mesmo. Ele corresponde, a configuração dele, corresponde com a configuração da versão Enduro do SUV. É basicamente o mesmo pacote de equipamentos. Porém, o preço, meu caro, é R$ 362.900. Pois é, o Coupé tem algumas pequenas diferenças em relação ao SUV. A começar pelas rodas, que nele, no Coupé, são de 20 polegadas. Ele não tem o sistema de suspensão preparado para o Off-Road. Ele é um carro mais baixo. Tem cerca de 18 milímetros a menos do que o SUV. É um carro com uma proposta um pouco mais mais esportiva, né? Bom, e para você identificar de frente aí a diferença do SUV para o Coupé, basta você olhar para a grade dianteira, que você vai perceber que a grade dianteira do Coupé é bem mais bonita. mais fechada, com os elementos pequenininhos, assim, que dá um visual bem bacana para o carro. O espaço interno do SUV, né? Para ser o SUV com uma proposta aí, teoricamente, familiar, ele tem um espaço até legal, mas nada muito, assim, maravilhoso não, sabe? Lá atrás é um pouco apertado. Vão, como sempre, só duas pessoas, porque o túnel no assoalho lá é bem alto, né? O console invade um pouco. E tem um detalhe, galera. Esse carro, ele tem saída de ar-condicionado lá atrás, mas esse carro não tem a entrada USB convencional. Ele tem aquela tipo C, que é uma menorzinha. Então, esses carros vão ser vendidos no Brasil, a princípio, com um adaptador de entrada USB. É mole? Pois é. A gente teve que usar adaptador aqui durante o teste para poder conectar celular. É um negócio meio maluco, né? Para um carro desse preço, não deveria, né? Ele deveria ter entrada USB lá para o pessoal que vai no banco traseiro também. É um carro cheio de mimos, né? Bancos elétricos, dianteiros, né? Com memória, detalhes em alumínio aqui na frente, no painel, no painel de porta, cheio de demos. Pois é, galera, é isso aí. É o novo Mercedes-Benz GLC, que já está à venda na versão, né? Na carroceria SUV. E a versão Coupé, é isso aí. É o Vroom aqui do interior paulista, mostrando essa novidade aí da marca da estrela de três pontas para vocês. Valeu! Segue a gente lá no site do Vroom, nos canais, nas redes sociais, no YouTube. Tamo junto! É isso aí. Valeu! Um abraço! Tchau! Tchau!